The next time, which is what? Three o'clock, for example. Se são duas e trinta e cinco, nos faltam vinte e cinco minutos para as três. Então, falamos twenty-five to three, ok? Outra coisinha. Lembre-se que as horas exatas, por exemplo, três horas atrás, três em ponto, seria o quê? Three o'clock. Usamos essa palavra aqui, ó. O'clock. Ok? Gravem isso. O'clock. Então, é one o'clock, two o'clock, three o'clock, four o'clock, and so on. Alright? E aí, Patrícia? O que mais que nós precisamos saber? Pessoal, lembrem-se, começamos a falar sobre o present progressive. I want you guys to take a look in your books. Dá uma olhadinha aí nos livros que você tem sobre o progressive, present progressive. E nós falamos muito mais sobre esse tempo verbal na semana que vem. Ok? Don't forget, keep studying. I hope you guys have a great weekend, ok? Um bom fim de semana. E I'll see you guys on Monday at 7.15pm. Or what? A quarter after 7. Bye-bye, guys. E disse Elias a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja a porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Neste domingo, venha receber a porção dobrada do Senhor em sua vida na Igreja Internacional da Graça de Deus, Se você se envolveu em um acidente de carro, Ligue para os nossos escritórios de advocacia White & Captain. Nosso gol é conseguir para você a maior recompensa possível pelos seus danos. A consulta é gratuita, sem taxas ou custos, a não ser que possamos recuperar o seu dinheiro. Não confie nas companhias de seguro para se proteger. As seguradoras não representam você e sua família, mas nós sim. Se você foi envolvido em um acidente de carro, e descubra dinheiro que possa ser seu, por direito. White & Captain, conte conosco. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nesta sexta-feira, venha buscar o poder de Deus nas reuniões do pastor Glauber Morari. Pessoal, o dia que nós nos despertarmos com o poder que tem o nosso Deus, a gente para de viver na miséria e dizer que isso é humildade. Humildade é uma coisa, miséria é uma coisa totalmente diferente. Prosperidade é bom de Deus. Às oito da noite, na Igreja Internacional da Graça de Deus, em Pompano Beach, na North Federal Highway 4301. Nesta sexta, venha buscar o poder de Deus. A RIT está fazendo um ano de existência. E a cada dia que passa, nós estamos mais próximos de você. Com informação... Mais notícias aqui no RIT News, pra você. Entretenimento e lazer. É isso aí, pessoal. Fiquem ligadinhos que está apenas começando o nosso novo... FATOS EM FOCO É o brasileiro mostrando aqui nos Estados Unidos o que tem de melhor. Não sai daí, porque o Corrida Maluca começa agora. Pra você também. Fé é o que Deus quer fazer na sua vida. Programas novos. E muito mais. E voltamos então com o programa Ritmo Brasileiro. Porque aqui, nós realmente somos. A sua TV brasileira nos Estados Unidos. RIT. Primeiro ano com você. Fazendo a diferença.